As equipes da Rotam e operações com cães do 3º BPM realizaram a apreensão de drogas e armas na cidade de Clevelândia. Foram apreendidos dois celulares, 4.200 reais em espécie, 1,3 kg de maconha e um revólver. A aspirante Conrado do 3º BPM falou sobre o trabalho realizado. As equipes da Polícia Militar recebeu denúncia anônima via 181, informando que um ônibus de trabalhadores rurais estaria deslocando do município de Clevelândia, sentido Pato Branco, sendo que alguns dos ocupantes estariam portando droga e também armas. Então, de imediato, uma equipe da Rotam, na verdade duas equipes da Rotam de Pato Branco e equipe de operações com cães, deslocaram até a PR-280 entre Mariópolis e Pato Branco, realizou a abordagem de um ônibus, sendo que alguns indivíduos acabaram ali se evadindo da abordagem, porque o ônibus estava cheio de trabalhadores rurais. E, após realizar as buscas individuais e nas bagagens dos ocupantes deste ônibus, o Canil, a equipe de operações com cães, acabou localizando ali alguns tabletes de substância análoga à maconha e localizou também uma arma de fogo do tipo revólver calibre .32. Foi localizado também a quantia de R$ 4.270 neste ônibus e das drogas totalizaram um quilo, quase um quilo e meio de substância análoga à maconha. Daí, nessa situação, nessa abordagem, foram presos três indivíduos que foram qualificados ali, os quais falaram, né, a equipe policial, que eram os proprietários das bagagens que foram revistadas e localizadas os ilícitos. Então, diante dos fatos, três indivíduos, dos quais têm a idade de 26 e 31 anos, eles receberam a voz de prisão e foram conduzidos para o batalhão para a lavratura da documentação pertinente, posteriormente a 5ª SDP.